O Vini, a Ana e o Victor, eles estão vindo aqui. Na verdade, já chegaram, tá aqui embaixo. Eu tô fingindo que eu tô ajudando eles, mas eu não tô. Eu vou te contar a verdade pra você, porque você é meu irmão, então eu quero que você saiba o que tá acontecendo. Mas o que? O Vini, ele vai enterrar sua placa hoje, é lá embaixo. Parou, 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 parou. Mão na cabeça, Vini, descosta. De costa, Vini, de costa pra mim, Vini. Não, é aqui, pegou, 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 pegou. Se pá, ele vai passar uma noite na delegacia. E se eu fosse você, eu pegava o Uber e ia embora agora, senão vai o 6-2. É, galera, é o seguinte, depois desse dia, tudo virou uma bagunça. Eu não sei o que eu devo fazer, porque meus amigos, eles estão desconfiando de muita gente. Eu acho que até de mim também, mas eu acho que eles não fazem ideia que fui eu. Mas eles estão tentando descobrir quem foi a pessoa. E o seguinte, gente, tá todo mundo lá na sala. O Vitor, a Ana e o Pedro, eles estão conversando sobre esse assunto. Por isso, eu peguei a câmera aqui pra contar pra vocês o que eles estão falando, só pra deixar registrado. Ai, gente. O Jota vem assim no Vini, vai, faz. O que que você tá fazendo? Ai, ai. O que você tá fazendo, Ana, Júlia? Tô perguntando o que será que o Jota fez no Vini. Ai, lá, quando ele foi EP, sei lá. Esse negócio é brincadeira, esse negócio, né? É, esse negócio é sério, Ana, Júlia. Eu tô aprendendo. O que que é que você tá falando? De lutar. É que assim, a gente, nós três aqui e o Vini, a gente foi enterrar a paca do Léo. Exato. E ia acontecer um monte de coisa. Eu com essas coisas. Você queria ir dentro? Óbvio que não. Ah, tá. Que susto. Porque todo mundo aqui se ferrou um pouco. A Ana, você vai se quer. Meu irmão, o Léo me levou lá pro meu irmão. Falou o que tinha acontecido, meu irmão me deu uma bronca. Mas me entendeu que eu queria ajudar, sabe? Pra liberar, tudo mais. Ai, que bom. Ele me entendeu. Irmão, ele entendeu um pouco, mas ele ficou muito bravo. Falou pra mãe, tudo mais. Pro pai, o pai também me deu uma bronca. Mas tá tudo bem agora, tipo... Não, tá de boa. Tranquilo. É, Ana, eu acho que foi a mesma das pessoas que se ferrou. Mas você disse que seu irmão não tava lá. Como é que ele tava lá? O meu irmão? Ah, eu acho que ele apareceu lá do nada, eu não sei. Tipo, ele não tava lá. Eu acho que ele foi num lugar e ele voltou, entendeu? Mas ele não tava lá. A gente ouve, não? O quê? O carro chegando. Os carros dele estavam... É, então... Ah, eu não sei. Não sei o que aconteceu. Porque o Léo não tava lá, então eu não sei o que aconteceu. Eu vi, cara, não? É impossível, impossível ter acontecido isso, velho. Alguém tem que ter feito alguma coisa. Eu não, gente. Eu tava todo tempo com vocês. Olha aqui, não faz sentido. A gente tava indo por um caminho totalmente escondido. Nada, o Jota aparece no caminho que nós tá indo. Meu, sabe o que eu acho? Eu fiquei todo tempo com vocês. E como é que... E tipo assim, ele pegou o Vini e não pegou nós. Mandou nós vazar e mandou só o Vini. Ele sabia que ele tinha roubado a placa. Como é que o Jota sabia que ele tinha roubado a placa? Ele tava enterrando. Só o Jota, que ele mandou nós vazar e deixou o Vini lá. Mas, ó, me fala. O Vitor que ficou junto depois. O que que aconteceu com o Vini? Não, aí, eu acho que primeiro, ó. Primeiramente, ele chegou, eu dei com você. Sim, avó. Foi o Letícia lá sentado. Ok. Aí ele falou, Letícia, sobe pro meu quarto, sei lá o quê. É, o Léo, ele chegou em mim. Você tava na hora, né? Você tava comigo. Eu já fiz isso. Aí, ele chegou em mim, ele falou assim, Léo, vai pro quarto e depois ele me resolve comigo. Aí, nisso, ele tava falando com você. O que ele falou com você pra você pegar o Uber? Aí, quando você fosse embora, pegar um Uber, quanto quanto eu tinha. Deu mente, o louco, ele tinha 16. Aí, que ele falou que você... Aí, essa tonta foi e falou que eu tinha 18. Mas, é, tipo... Você é muito fofoqueira, mano. Pra que você foi falar que eu tinha 18? Eu... Aí, ele falou que ia me levar pra polícia ou eu ia embora de Uber. Daí, ele... Pô, será? Eu subi. Aí, eu subi pela mais cara. Ele falou, você desceu por essa? Daí, eu falei, não. Daí, ele fez eu dar a volta, subi pela de terra. É, que a gente entrou, cara. Que a gente entrou, é. Aí, eu fui lá e me escondi lá dentro da casa, até ele descer lembrar. Depois, desceu ele, mais boquinha, mais o coronado. Pô, mas estranho, né, velho? Eu não sei. Porque, tipo, do nada, mano. Do nada. O peito tá confuso aqui, né, coitado. Depois que eu subi... Depois que eu subi... E ontem, mas isso aí foi fita dada, velho. Alguém falou. Depois que eu subi... É, eu acho que alguém também falou, não sei. Eu não subi de nada. Mas eu fui a primeira. Eu fui a primeira. Mano, tipo assim, tava tudo perfeito, velho. Tava tudo perfeito. Mas alguém falou. Alguém falou. Isso é óbvio. Meu, na minha cabeça, eu acho que foi por dentro. Não sei. Mas como o senhor, ele não tava lá? Quem? O Léo, como que eu perguntei a avisar? Se foi a Natália que liberou, por que que o Léo? Ele ia avisar o Léo que não tava lá. É? Se não foi a Natália que liberou, você. Porque eu que liberei. Entendeu? Mas pode ter sido no grupo. É, pode. Normalmente eles mandam foto no grupo. Ah, ele ia falar assim, ó. O Vinícius Marioto entrou aqui. Não, ia falar. Uma placa pra enterrar. Não, ele não ia falar isso. Mas não é isso. Porque o Jota chegou e falou. Onde tá a placa que você enterrou? É, chegou tipo, direto. Como é que... Porque o Vinícius, ele não fala mais com a gente, ele tá sumido. É, vai ter vídeo. Ele sumiu, eu faz... Aí jogaram ele no lago. Jogaram ele no lago? Sério? Nem eu sabia. Eu fui a primeira subida, gente. Eu quero vir no lago. Nossa, fala ainda não, véi. Eu não podia fazer nada, cara. Ué, se isso que fez merda, eu tava escondendo. Ué, não fala ainda, véi. Mas não. Mas não. A gente tem jogado no lago. Se você fosse lá, ia ser jogado junto. Aí depois... Mano, alguém de vocês é um traidor. Eu não sou, gente. Eu fiquei todo tempo com vocês. Todo tempo. Mano, eu também. Eu fiquei todo tempo com vocês. Hum... Mas tipo assim... Ah, então a hora que você sumiu, sim. Que hora que eu sumi? A hora que a gente entrou. A hora que a gente entrou. Eu fui conferir se o irmão tava no quarto ou não. Exatamente. Fui ver se ele tava no quarto. Ele não tava. Não tava. Ele tinha saído, lembra? Ele não tava. Eu não sei. Agora eu tô desconcertado de todo mundo. Eu falei pra vocês. Ó, gente, eu vou lá em cima ver se meu irmão tá no quarto. Chega lá. Não tava. Voltei rapidão. Às vezes ele pode estar no quarto de alguns dos meninos. Tipo, conversando com outros meninos. Ah, mas eu fui no quarto do Léo, né? Não, sim. Eu não vou entrar no quarto. Tipo, seu irmão, assim, do Renato pra ver. Se for você não ter achado, às vezes ele pode estar no quarto do quarto. Ah, pode ter sido isso. Mas eu não me lembro do carro do Léo lá. Então eu acho que ele sair e depois voltou. Eu não sei. Porque, ó... A gente já viu o portão abrir. Porque... É, e porque, ó... A Porsche dele tava bem ali na frente, não tava? É. A Porsche tava bem ali na frente. E aí o Monk também. E aí o Monk também. E como é que ele não tava lá? Gente, eu não sei, véi. Por que você fala assim comigo? Tava lá na nossa frente quando a gente entrou ali no estacionamento. Ah, a gente tem que falar lá assim. O Léo tem moto, não tem? Tem, várias. Eu não preciso. Eu ia fazer barulho. Não, mas ele não anda... Faz muito tempo ele não anda de moto. Ah, eu não sei. E nós ia escutar também se fosse carro ou moto, dependendo de qual que seja. Mas ele ia ver qualquer farol, viado. Qualquer portão abrir. Ô, o Vini, cortando rapidão. Cadê? Você sabe onde está o Vini? Eu não sei. O Vini foi lá. Eu falei aquele dia, né? Ele fugiu, aí depois voltou pra buscar o carro. O pneu tava murcho. Mentira. É que eu falei pro Vinicius ele vim pra cá, porque eu queria tentar ver ele. Porque, mano, eu acho que faz uma semana, mais ou menos, que eu não vejo ele. Faz muito tempo. Aí eu sei lá, tipo... Mas será que vai vir? Manda um sítio pra ele, vê se ele tá vindo. Não, mas ele falou o que ia vir pra cá, eu acho, hoje. Vem aí, Vitor. Ele falou não que ele, na verdade, né? O quê? Ele é vindo. Ligue aí pra ele, ligue aí pra ele, vê se ele é tente. Mas, olha, todo mundo falou a nossa visão. Agora você ia falar a sua visão, porque nós tava falando a nossa. Ele falou. Eu que não tava na minha visão. Chegou? Não, eu tô aqui. Ué, tô aqui aonde? Ele já chegou? Eu acho que tava na tente. Você tá aqui aonde? Pera aí, eu já falo. Eu tô falando o que aconteceu a minha parte. Tô indo, pera aí. Chave aqui. Ai, Bento. E aí? Vem. Vem. Sumiu? Hã? Você sumiu? Sumiu. Sai. Não pula de um não. Você tá sumido, sei lá. Eu tô sumindo? Ah, você sumiu. Você sumiu um tempinho aí. Acho que você nem percebeu. Oi, já tá aí pra casa ou não? Oi, desaparecido. Oi, tá aqui. Encheu o pneu? Encheu o pneu? Encheu o pneu. Encheu o pneu? Não me lembro. Oi, Neninha. Como assim encheu o pneu? Meu carro. Ai, ai. Quem foi? Mas e aí, como foi? Você foi preso? Que? Ah, você não foi preso, sei lá. Preso? Tá louco? Por que preso? O Jota. O Léo falou pra todo mundo que você ia ser preso. Preso, sei lá. O Vitinho também falou que ia... Não, ele falou, acho, pra pôr medo mesmo. É, só pra assustar, sabe? É, ele falou pra assustar. É, a hora que ele pegou. Se você fosse embora, ele ia me mandar preso. Jota, ele fez um pouquinho. É, e a nós dois preso. Oh, mas... Mano, eu não sei. Mano, eu não sei. Eu não sei, eu... Ele falou, Vinícius, eu coloque a placa e mandou ela vazar. Exatamente. Mas ele sabia que tava com a placa. Como é que ele sabia? Mano, eu falava pra você, depois que passou, aquele dia, eu fiquei pensando nessas coisas, mano. Eu, eu, todo dia, eu tô pensando nisso, gente. Todo dia, vale 10 mil possibilidades. O que eu fiquei mais puro, porque, tipo, assim, era pra ser uma brincadeira, mano, era pra ser uma trollagem. Foi pra zoar, entendeu? Foi pra zararar mesmo. Só que aí, tipo, tudo aquele... Aquele rolo, tipo, sabe? É. Mas, eu, eu não sei, véi. Mas eu tô pensando até hoje, juro. Eu fico postando 10 mil possibilidades que pode acontecer de aumento de contato. Juro. É, eu acho que também encontrou. Eu também acho. Meu, eu também acho que encontrou, tipo, não tem como, mano. A única pessoa que saiu do nosso lado foi a Letícia, porque nós... Mas eu falei pra você... Eu acho que não tava lá, você tá meio suspeita essa história. Mas a Letícia ia me entregar. É, eu nunca ia fazer isso. Não sei, a gente não sabe como ela se escudeu. Se ela se escudeu, eu coloco o meu andar de uma vez. Você acha que ela ia querer se escudeu de novo? Mas, ó. Como assim? Foi de tecido. Ah, tá. Pode ter sido eu, pode ter sido Letícia, pode ter sido Vítio, pode ter sido... Você acha que foi eu? Ah, o Vitinho não foi. Vitinho, eu já... E você não desconfiar no de mim, é isso? Não, porque eu não confio em você, Ana. Confio em todos daqui. Mas, tipo assim, o Vitinho não ia jamais, porque ele tava comigo e ele ficou me ajudando. Ficou escondido lá comigo. Ele, irmã, entendeu? Ah, então vocês tão falando que fui eu. Não, eu não tô falando, foi cedo. Ó, ficou assim. Ah, Letícia, eu não me tudo mais, confio em você, mas... Eu não iria contar, porque, tipo, eu não tenho medo, assim, do meu irmão, sabe? Eu tenho certeza... Eu tinha pensado, se alguém tivesse descobrido, descoberto, eu, meu irmão, não ia ligar. Porque até ele me deu uma bronquinha. Nossa, não tem como ser a Ana, porque ela se fodeu com o mundo. Mas ele até falou, é jovem. É, também me perrego com o meu irmão, meu irmão me levou pro quarto e falou um monte. Ele até falou, né? Não, eles, é jovem, não tem... Cabeça. Meu irmão, tipo, ele entendeu que eu queria ajudar vocês, porque vocês são muito meus amigos. Mas também me deu um bronquinha por estar errada, entendeu? Sim, sim. Então, é isso. Só que... Mas, tipo, engraçado que só foi o Vini, né? Ah, é, pegaram eu. Que pegou, pegou. Não, eles pegou pra... Mas só. Pra ferrar, amigo. Tipo, vocês foram de boa. Mas o Léo sabia que você tinha roubado a placa dele? Sabia, ele já sabia. Porque é por isso. Já, eu até brinquei com ele, pra ela, tô com sua placa, não sei o que. Então é por isso, às vezes, eu não sei, né? Tem 10 mil possibilidades, igual eu disse, então. Às vezes é você, porque você pegou a placa. A placa. É, então, é que ele focou mais em mim lá, né? Na verdade, o Jota, nossa, nunca tinha levado uma abordagem, falava pra vocês. Ela é foda, mesmo que você não quer. Eu fiquei assada, juro. Quando eu vi, eu fiquei, tipo... Meu Deus. E o Jota, ele sabia certinho. Ô, Vini, ô, Vitinho, não sei o que. É, ele sabia o nome de nós todos. E Ana, pra ver o pai amado, né? Apesar que o Jota já conhece. É, o Jota, ele conhece, a gente faz tempo. Mas daí, ele tava de costas, no escuro, e pegou... Vini, vai, vai, mano na cabeça. É, câmera, tem câmera em todo lugar. Eu fiz isso aqui, ó. Onde a gente tava, não tinha câmera. Eu tava, ele tudo. Aí, ele, mano na cabeça, eu peguei e coloquei a mão assim, ó. Só que não é zoando. Eu coloquei que eu sei. Aí, ele pegou... Põe, mano na cabeça certa. Aí, eu coloquei assim, ó. Mas isso que você falou, Vitor, eu acho que, tipo, da câmera, assim, tipo, porteiro. Aí, a gente fala o nome de cada um. Ana, a Júlia, eu e Vitor. Não falamos, não. Na hora de entrar, ninguém fala o nome nenhum. Mas, posso dizer uma coisa? Como que... Eu só falei, eu só falei, eu sou o carpinteiro e... Fico a entrar, tô corta a grama. Isso que eu falei pra entrar. Como que... E também, foi liberado por mim. Como que, tipo, vai no meu irmão, o meu irmão nem sabe dessa história, que o Vini não podia entrar, que você não podia entrar e foi lá e falou pro Léo. Sabe? Não tem como ter falado, o porteiro ter falado, porque, né, a gente entrou pela liberação do ano, não pelo assunto. É? É. Ai, eu só sei, velho. É por mim, eu falei o meu nome. Só sei que eu também, sei lá. E eles não avisam quando eu entro. Sei que eu também, sei lá, meio decepcionado. Porque, tipo, assim, além de tudo, isso é uma brincadeira e... Mas se não fizeram nada comigo, tipo... Não, não, só jogaram você no lado. Não, tipo, assim, zoaram... Não, aí tudo bem, nego, porque se fosse comigo, se alguém fizesse comigo, eu também faria. Zoava muito pior. Só que daí, tipo assim, a princípio, eu achei que ia ficar mais séria a coisa. Porque daí o Jota veio falando, não sei o quê, que era invasão. Eu, mano, tá, invasão, mas a gente é tudo conhecido, é tudo próximo. É, entendeu? Aí, tipo assim, eu falei, agora vai ficar sério. Só que eu fiquei decepcionadão, porque eu comecei a pensar e juntar os pontos. Falei, mano, alguém entre a gente... Contou. Contou. Isso porque a gente tava tudo junto, a gente fez tudo junto. Uhum. Tudo a gente... Até cavar, cada um cavou um pouco. Entendeu? Entendeu? Então, eu comecei a ficar, só que daí eu não vou jogar os seis, né? Ah, mas tem coisa. É verdade, isso é bem triste. Tipo, mano... É? Quem de nós é um troço. Ó, eu não sou... Eu acho que a Nascida também não é... Vini, não tem como, seu Vini e o Victor não tem como também, velho. Se eles pegassem, não é por pegar mesmo? Dá nada. Tipo assim, eu não ia ligar. Eu fui lá, né? Foi pra fazer o negócio zoar mesmo, né? Foi pra drolar, tipo assim... Só pra zoar, é? Não ia ser consequência. Tipo assim, tá, foi forte. A gente correu o risco. Mas aí, não era pra pegar. Essa que é a questão. Tipo assim... Não tinha como tomar a manhã. Se alguém não tivesse contado, não ia pegar. Mas, ó, eu tenho minhas desconfianças. Na minha. Foi um assalto ao banco bem planejado. Ah, eu tenho, mas eu não quero nem falar, porque é horrível falar isso. Então... Sei lá. Eu tenho minhas desconfianças. E eu acho que não foi ninguém aqui. Eu acho que foi câmera. Por que, então? Sei lá, não sei. A casa é grande, por isso. Tem alguém visto. Vocês podem ter até estranhado tomar a minha, porque, tipo assim... Mas tá, a câmera pegou o que você queria ouvir. E sabia que ele estava enterrando na minha placa. Eu não sei, Vitor. Eu não sei. Então, eu não vi a possibilidade de câmera. Não dá pra saber o que você estava enterrando pela câmera. Então, não tem possibilidade de ser em câmera. Pode ser qualquer outra coisa. Ainda mais que a gente estava lançando a minha placa inteira. É um lado no plástico, com fita adesiva, porque eu não queria saber que era uma placa de 100 mil. Então... Ah, gente, não sei. Tem a placa do Léo. E eu enrolei tudo certinho ainda, pra não entrar nem pedras, nem pó, nem sujeira. Aí, do nada, tipo, ele sabe até que era placa do Léo. Sei lá, mas não tá batendo. Não tá batendo, né? Também não acho que não tá batendo, não. É... Minha mãe me ligou. Pera aí, vou atender aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá, ele sai com a mão. Muito bem. Juro, eu não sei que eu copo. Mas tá, gente. Eu vou tentar ser de vítima aqui. Não sei, porque eu achei o Vinicius. Descobrir que foi eu que contei pro Léo. Juro, vai se morar na tudo.